Não esqueci o beijo que você viu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E me enganar de você Hoje eu quero te ver Pra me lembrar Pra me lembrar Eu quero que todo tem o Senhor e todos os dois E o jeito que o Senhor faz é carinhoso Hoje eu quero as Suas mãos em mim Eu quero que todo tem o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor Pra me lembrar Hoje eu quero que todo tem o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor Não esquecer ou lembrar E me enganar E me enganar E me enganar E me enganar E hoje eu quero te ver Pra me lembrar Eu quero que todo tem o Senhor e 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 o Senhor me gostou, pois eu te sentar a carne de hoje Mas eu quero o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor